Já estamos de volta no JR23, numa data mais do que especial. Tem problemas? Obviamente que tem, mas vamos falar também das coisas boas. Dia Internacional das Mulheres e uma data que merece ser comemorada, e elas gostam de flores, de muito carinho, de muita dedicação e atenção. E nesse período a data também ajuda a aumentar a venda de flores. Aliás, tem uma cidade no estado de São Paulo, que é conhecida como a capital das flores, e lá por lá, não só por lá, mas também em várias cidades, muita gente comemorando. É claro, com presentes e trazendo também até um fôlego a mais para os comerciantes. Vamos ver a UVT. No Cea Flor, tradicional mercado de flores em Olambra, que conta com mais de 900 boxes e 450 empresas, o crescimento nas vendas do Dia da Mulher foi 10% maior em comparação com o ano passado. E não são só as rosas. Orquídeas, violetas, begônias, gérberas, hortências também são muito procuradas. Como muitos atacadistas de várias regiões do Brasil vêm aqui para o Cea Flor, eles compram esses produtos para estar levando para as suas regiões. E as flores envasadas, elas duram mais, elas têm uma durabilidade maior. Floriculturas, mercado também, então teve essa procura bastante desse pessoal. Para os produtores, vendedores de flores e plantas ornamentais aqui de Olambra, o Dia da Mulher serve como um termômetro para o Dia das Mães, a principal data do segmento, que é considerada como um natal para o setor. As vendas superaram bastante a expectativa da Caroline. O carro-chefe da produtora são as coquedamas, um arranjo de plantas de várias espécies feito através de uma técnica japonesa. É uma bola de musgo, onde vai ser cultivada assim. Ela é bem parecida com bonsai, que aí você pode pendurar, pode fazer um jardim vertical, pode pôr numa mesa. O movimento no box do Igor começou na semana passada. Começou no sábado, o pessoal vem no Proceaflor já de Sul, Santa Catarina, do Paraná, então o pessoal vem de longe, é uma viagem muito grande, então eles precisam antecipar as entregas deles lá também. Belíssimas imagens aqui no JR23.